É do palhaço é da hora também, velho, mas é do crocodilo que é mais da hora, é do dragão, quer dizer. Então é isso, velho. Infelizmente, rapaziada, eu não peguei... Ah, não. Não. Eu não tô acreditando. Onde é que faz aqui pra excluir o canal, pra excluir a conta, pra excluir tudo aqui, cara? Mano, eu gastei meus 7 mil diamantes. Meus 7 mil diamantes e eu não comprei a MP40 que eu mais queria. Eu achei que tinha acabado o evento dela. E aí, molecão, como é que vocês estão, tropa? Vocês estão suave, mano? Rapaziada, hoje eu vou realizar, mano, um dos meus grandes sonhos, cara. Então, tipo assim, eu meio que não tô nem acreditando, tá ligado, tropa? Que isso aconteceu, cara. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente foi lógico, foi pela Thumb ou então pelo tipo. Ou seja, tipo, querendo ou não, te chamou a atenção, tá ligado? Eu falo que é um sonho, tropa, é porque desde quando eu comecei a jogar Free Fire, mano, tipo... Eu nunca pude realmente colocar diamante pra ter as skins, pra ter as roupas que eu quis. Eu nunca tive uma conta, tipo, que eu falasse, mano, essa conta aqui é dos meus sonhos, tá ligado? Porém, cara, assim, mano, eu vou conseguir realizar esse meu sonho hoje, meu parceiro. E vocês vão tá fazendo parte disso, cara. É, mas, rapaziada, uma coisa que muita gente fica me perguntando, muita gente me pede é... Trajadão, por que você não faz live? Trajadão, quando você vai começar a fazer live? E a resposta que eu tenho a dizer pra vocês, tropa, é que... É, esse dia chegou, meu parceiro. A partir de amanhã, todo santo dia, eu vou começar a fazer live, cara. Tipo, de manhã, ou então, se eu não conseguir fazer de manhã, ou fazer de tarde, ou então de noite. Faz o seguinte, cara. Aí nos comentários fixados, tropa, vai tá o meu canal, beleza? Vocês passem lá meu canal secundário de lives, cara. Se inscreve, né? Ou amanhã de noite, provavelmente, vai ter live. E sim, eu quero fazer live todo santo dia, meu parceiro. Bom, então, é isso. Fiquei com o vídeo e... Cara, mano, o Trajadão já realizou um grande sonho. Nossa senhora. Ih, pega, você pode ver que eu tô com seis mil diamantes aqui, ó. Tá vendo, ó? Seis mil diamantes. Todo mundo tá vendo? E eu vou gastar esses seis mil diamantes tentando pegar um evento aqui que eu queria pegar muito, cara. Que eu vi chegando e vou girar o pegando. Pera aí que tá muito alto esse barulho, pera aí. Ô, o que que... Ô, o que... Isso aqui, velho. Caroline, ó. A Caroline, cara. E essa mochila aqui do cão aqui? Credo, mochila Cavaleiro Sombrio. Isso aqui, cara. Deixa eu ver aqui, pera aí. Ah, acho que foi isso que o Cacaroto falou, que é a maior ruizona, que ela fica durona. Igual uma tábua. Olha. Olha. Eu achei que você falou uma tábua. Isso aqui parece uma... Pô, é daorinha, filha, capona, ó. É muito feio, velho. É muito feio, muito feio. Não, não sei se tu... Ah, acho que tu não assistiu o meu vídeo. Mas tem um vídeo que eu fiz, onde eu fui tentar pegar esse pacote aqui, ó. Quer ver, ó. Eu gravei até pro rapaziada e tal, pra mostrar, tá ligado? Pegando esse pacote aqui. Só que, assim, no vídeo, eu não consegui pegar o pacote, porque eu achei que tinha acabado o tempo de pegar ele. Tipo, tinha acabado o evento, entendeu? Só que aí, a desgrama do evento estava aparecendo bem aqui, onde eu tô mostrando a setinha, tá vendo, ó? Ai, nesse tempo não. E eu não vi, e eu não vi. Vai lá, mobile. Mobile. Tá farpando, tá vendo aí, tropinha? Só farpando os mobile sun, aí? Essa aqui, essa aqui também, ó. É rara, viu? Ó, você quer ver aqui, essa aqui. É, eu tenho na minha outra conta. Ah, não sei. Não tem nada. Tá, mas agora deixa eu fazer o evento, cara. Eu quero ver o evento que eu vi a skin. Deixa eu ver, não é esse. Não é... É esse aqui? Não, não é. Tem que achar o evento, Maria. Será que acabou também? Mas qual evento? Não, não sei se era o evento, era um sorte royale. Acho que era um sorte royale, da nova skin. Aqui, ó, essa skinzinha aqui, ó. Eu queria pegar ela, ó. Misericórdia. Não, eu não achei tão bonita, mas eu achei da hora, diferente. Você vai gastar 7 mil nesse... Eu tô 7 mil diamantes. Será que dá pra me pegar? Não, acho que eu não vou arriscar. Acho que eu vou tentar pegar outra coisa. Pera aí, ó. Tem aqui bazar. Vamos ver o bazar? Que bazar sempre coisa barata. Eu tenho 100% de certeza que você não vai usar essa skin. Ó, vamos ver. Quanto você acha que eu vou pegar? Quanto você acha que eu vou pegar? 75. Eu acho que eu vou pegar 20 e 10. Vamos ver. Vamos ver o que eu vou pegar. 80! Chupa, concorrência. É isso, pai. Vamos entrar aqui, ó. Isso aqui é da hora, ó. Eu não tenho esse pacote. Eu acho muito zica. Ah, esse gelo! Caraca, Maria. Eu tenho? Ah, vai te catar, pô. Caraca. O que é essa camiseta? Não, essa pergunta aqui é da hora. Caraca, essa camiseta é doido. Tropa, eu tô em choques, mano. Eu tô em choques porque tem muita coisa aqui, véi. Caraca. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. Coletar. Ó, coletar um dragão. Outro dragão. Coletei mais um dragão. Eu nem sei pra gente ter a missa, eu tô cheia também desse negócio. Ah, eu gastei as moedinhas? Nossa, eu sou muito burro, cara. Rapaziada, esse aqui é o hábito que eu tenho, mano, de fazer as coisas sem ler, tá ligado? E eu nem prestei atenção que isso aqui era pra trocar, mano. Eu perdi 15 moedinhas. E o burro? E vou ganhar 100 moedinhas. Ah, eu tô querido. Ah, para de falar. Não, ficou da hora. É brabo, é brabo, é brabo, é brabo, é brabo, é brabo. Eu duvido de tu usar esse gelo. Eu vou... Vou fazer de coleção. Tá bom, você tá vendo que eu... Você duvida eu usar esse gelo? Tá bom, então. Pera aí, vou vir aqui na armas. Na armas, na armas. Vou ver aqui. Nossa, ó. A força de uma guerra imperial. Caraca, parece aula de história. Não, lógico que é da hora, velho. Ó. Com essa esqueminha aqui ainda, não. Vou comprar um troca de nick, vou colocar... Vou trocar meu nick mais pra frente aí, né? Porque eu saí da Luz Grande, porque pra quem não sabe aí, meu nick é Lostraja, só que eu saí da Luz Grande. Não, brincando. Sai não, nem entrei. Ô, ficou da... Caralho. Caraca. Ô, louco, me atrapalhou. Ficou da hora? Eu gostei, gostei, gostei. Eu que gostei. É minha conta, é minha conta, não é tua. Relaxa, emoção. Não, e o melhor de tudo, porque o pai, a skin fixa do pai, a original, a originalidade do começo, da origem do começo do... Que não termina. Nossa. É esse. Quando eu comecei... O Flávio não entende minha história no Foo Fire. Não, na real não é esse, não. Não, mas quando eu comecei, eu usava essa skin porque eu só tinha ela, mano. Momento muito trágico, sabe? Eu não tinha amigos, não tinha skin, não tinha nada. O J2, eu lembro. Era. Aí, depois, eu evoluí pra essa. Depois dessa, eu não fui pra maior nenhuma. Só que agora que eu tenho essa daqui, que é o mesmo modelo, eu vou ficar usando essa, ó. Apostador. Esse daí ficou top. Que a sorte da senhora esteja do seu lado. Ixi. Mano, tá ficando doce. Senhora, mano, eu sou senhor. Oxi. Uai, o que que tem? Ah, mas sei lá. Não. Não, não. Ficou muito carnaval. Eu usava nas antigas, velho. Isso aí parecendo um puff, um mini de passarinho em cima da cabeça. Caraca. Ah, esse aí eu gostei. Esse eu gostei. Mas será que fica da hora? Fica, né? Fica, fica. Vou usar esse aqui, então. É isso. Tem neutro? Tá, agora uma mochila top. Mano, é sério. Essa skin aqui eu vou usar ela durante uma semana. Eu não vou tirar. Tem, ó. Tem essa. A do coelhinho padrão. Eu tenho. A do dinossauro é brabo. Eu vou usar a do dino. Ó, tem o do coelhão. Dinossauro? Dinossauro não. É dragão. É dragão, velho. Não dá dinossauro. Do bombeiro. Do lagartixa. Dragão. Boboleta. Boboleta invadoura. É do palhaço é da hora também. Então é isso, velho. Infelizmente, rapaziada, eu não peguei. Ah, não. Não. Eu não tô acreditando. Onde é que faz aqui pra excluir o canal, pra excluir a conta, pra excluir tudo aqui, cara? Mano, eu gastei meus 7 mil diamantes. Meus 7 mil diamantes. E eu não comprei a MP40 que eu mais queria. Eu achei que tinha acabado o evento dela. Ah, meu Deus. O que eu vou fazer agora, velho? Ah, mas bem que... Chora, eu choro. Ela assim, ela é feia, velho. Deixa eu ver. Nível 2. Ah, mas pra me deixar ela bonitinha, eu tenho que usar ela nível 3, ó. Ah, mano. Ô, Maria, o que eu fiz, velho? E agora, velho? Ah, eu acho que dá pra pegar assim. Ah, moral, velho. Como é que eu não vi essa MP40 aqui? Meu Deus, cara. Eu nem sabia que tinha também, não. Eu sabia que tinha, mas eu achei que não tava mais tendo o evento, entendeu? Infelizmente, eu fiquei sem pegar. E pior que eu tenho bastante caixa dela. Me ajudou? Outros... Ah, puxa. O que? Tem um monte de... Desse bagulho em vermelho ali. Cadê? Caixa... Pior que eu não entendo a caixa dela, não. Dragão... Dragão... Imperial. Aí, ó. Ali em cima. Ali em cima da direita. Aí, ó. Ah, não. É 12. Nossa. Não, não é isso aqui que eu tô falando. É os bichinhos. Embleminha pau pra ela. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. Eu acho. Ah, na moral, velho. Tô triste agora, velho. Ah, cara. Como é que eu não vi a MP40, cara? Como é que eu não vi a MP40? Poxa, é isso aqui? Nossa, olha isso aqui. O pai tá muito brabo, ó, cara. Rapaz, galera. De coração, mano. Velho. Dei a nota pra esse skin aqui, que, meu amigo, não tem como, cara. Olha isso, mano. Chegou a hora. A skin vai lendária de tudo. Não dá, cara. E daí, se eu tiver enjoado, se eu tiver cansado de usar isso aqui, né? Aí, eu vim aqui, ó. Eu vim aqui, vou descendo assim. Desço mais um pouco. Desço mais. Aí, eu desço mais um pouquinho. Aí, eu desço assim. Desço. Vou descendo. E coloca isso daqui. Tá, rapaziada? Mas esse foi o vídeo, mano. Deixa o likezão aí, tropinha. E, cara, como eu disse no começo do vídeo, mano. Vou começar a fazer live todos os dias. A partir de amanhã, é sério. Tipo, todo dia mesmo de manhã, eu vou fazer live. Ou quando não der pra me fazer de manhã, eu vou fazer de noite, entendeu? Então, deixa o likezão. Passa lá no meu canal secundário de live. E, mano, eu tô triste. Porque eu não consegui pegar MP40, cara. Que era isso que eu mais queria pegar, doido. Olha isso daqui, mano. E eu nem vi, cara, que tava tendo um evento, mano. Eu vim aqui e não vim aqui, cara. Vocês acreditam, tropa? Mas é isso. Tamo junto. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.